E aí, hoje eu vou te mostrar como caçar o Bizão Lendar Tatanka aqui no Red Dead 2. Esse Bizão fica aqui em New Austin, então só é possível caçar ele no epílogo. Você vai vir até essa localização aqui, a primeira pista fica logo no descampado, que ela aparece como uma pequena interrogação no seu mapa. Assim que você inspecionar, vai habilitar já o rastro do animal. O próximo rastro fica aqui nesse meio desse mato aqui. Aí, segue o rastro para a próxima pista, que é logo ali. Assim que você investigar a terceira, o animal já vai aparecer. Eu uso flecha incendiária nesse animal, porque ele é bastante resistente. Ele está ali. Só tirar uma flecha incendiária que logo ele vai cair. Se você usar flecha incendiária, espera o fogo apagar para você esfolar. Aí, depois é só você esfolar. Coloca a pele no seu cavalo. Agora a gente vai lá para o armadilheiro. Aí é só você vender a pele aqui. Aí você vai poder criar o colete de Bizão Lendário. Essas calças de Bizão Lendário. E as botas de Bizão Lendário. E se você for aqui no Vendedor Clandestino, você vai poder criar esse amuleto aqui, Chifre de Bizão Tatanka. Segue aí para mais vídeos.